E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E depois de um tempo, mas sem trazer, finalmente eu trago aqui pra vocês, mano, Dragon Block Online Velho, se você gosta da série, deixa aquele like boladão e compartilha com seus amigos aí, mano E se inscreva no canal, porque é muito importante, mano, e venha se tornar um gol, mano Entra aí pra legião dos gols e é isso aí, beleza? Então é o seguinte, hoje aqui no Dragon Blocks, mano, eu quero fazer muita coisa porque eu tô muito pra trás Então eu vi muito comentário de vocês aí dando dicas e várias coisas que eu podia estar fazendo Então eu vou estar seguindo um pouco dos comentários de vocês, beleza? E é o seguinte, eu quero que agora eu vou pegar um pouco de carne de noxauro Porque vai ter que ir pro inferno treinar É, é, falaram que é bom eu ficar um tempo lá treinando pra eu ficar forte Porque senão não adianta, porque eu sempre vou ser fraco, miserável desse jeito que eu tô E lá é o melhor lugar que tem pra treinar Então eu vou seguir a dica de vocês e vou fazer isso Eu vou pegar aqui bastante carne de dinossauro, então Já que aqui tem muito dinossauro, né, porque é na Mec Quero ficar aqui e vou pegar o máximo de carne de dinossauro que eu conseguir E daí desarpar aqui, lá pra na Mec Será que eu consigo quebrar esse bloco aqui? Será que eu consigo quebrar? Enfim, voltei aqui, galera, acabou caindo aqui, sei lá o que aconteceu, mano Mas espero que não caia de novo Então vamos continuar aqui, velho Vamos continuar aqui nesse trem Que é o seguinte, eu tenho muita coisa pra fazer aqui ainda, mano Deixa eu... aí, vambora Deixa eu vir pra cá Mano, eu quero pegar bastante, bastante, bastante Tante Carnezinha de dinossauro pra lá ficar Porque daí eu fico lá um tempão, tá ligado? E já que, tipo, toda hora tem que tá comendo carne, essas coisas Eu fico lá, acho que já... Nossa, tem, tem, tem Sai pra lá, filho É bicho ruim Pera aqui, pega aqui Olha o tanto que tem aqui, mano Nem vi que tinha Tinha carninha essa aqui Já estamos com 12 Eu tenho mais 10 feita ali Ela vai lá no inferno mesmo, nós faz, nós faz essas carninhas Que é mais fácil Peguei aqui 13 Pô, tá dropando até bastante carne Será que tá com dropa ou é assim mesmo? Na verdade, eu não sei Enfim, deixa eu continuar aqui Ahm... ok, ok Cara, tem que pegar bastante carne Ei, e não esquece também, cara Pode dar uma dica aí pra mim, mano Qual que é o melhor atributo que eu devo colocar Essas coisas assim Pode ir falando à vontade, mano Que eu leio os comentários sempre Então eu sempre vejo Tipo, eu tô me ajudando bastante, mano Eu resolvi agora estar treinando sobre os mods Essas coisas Fiquei, tipo, eu vi que eu tava deixando muito de lado essas coisas Fiquei meio bolado, tá ligado? Então agora eu resolvi fazer o bagulho mais certinho Tô estudando bastante mods Aprendendo bastante coisa Eu tinha que fazer a missão Só que Eu vou pegar umas outras coisas primeiro Antes de começar a fazer essa missão Ahm... que é melhor, né? E depois vai atrás dessa missão que eu preciso Eu preciso Eu preciso Achar 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 a Ditstone Alguma coisa assim Eu tenho que achar Só que eu não sei onde acha aqui Provavelmente lá na planície Acho que na planície É onde você acha Esse aqui no mod Eu não sei muito bem Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Essa missão aqui, ó Eu preciso ir aqui Na Ditstone Eu não sei Aqui no servidor Eu não sei se é na planície Que tem ela Eu acho que é Porque ela é como se fosse O mundo normal Sem ser Outro tipo de dimensão Essas coisas Então eu acho que lá Mas mano Confirma aí pra mim Se foi aí mesmo Comenta aí no comentário Se foi aí Pra eu poder completar Essas minhas missãozinhas Eu tô aqui mó tempão E não consigo sair dela Mas enfim Eu também demoro muito Pra gravar no servidor, galera Porque as vezes Fico perguntando Por que eu não trago tanto Porque é o seguinte É... É meio complicado De eu estar trazendo Porque aqui no servidor Normalmente eu sou muito focado Eu não sei o porquê Mas normalmente eu sou muito focado aqui Então tem vezes Que eu tô gravando E eu... Eu tenho que parar na metade Porque os caras ficam me matando Aí perde a graça Entende? Tipo é ruim Porque fica um vídeo Cheio de cortes Essas coisas E eu não curto muito fazer isso Eu só queria dar explicação Mesmo pra vocês Enfim Vamos continuar aqui Eu quero pegar mais pack De carne, mano Vou pegar o máximo de carne Que eu conseguir Antes que a gente vai Pro nosso treinamento Preciso de um treinamento Pegar bastante coisa Que vocês falaram aí, mano E eu vou estar guardando Uns pontos também agora, galera Pra vocês estarem falando Qual é o melhor lugar Pra eu estar distribuindo Aqui Se é força Se é desce Se é conquista Se é vida Se é will Se é aumento Eu não sei muito bem Qual que é o melhor Então eu tô Eu realmente não sei Então eu preciso Ajuda de vocês, tá? Então não esquece de estar Comentando aí, mano Pra estar dizendo Qual é o melhor Pra eu estar me fazendo O mais roubado, mano Mais roubado que tem Mais roubado, não Deixa eu matar Todos esses dinossaurinhos aqui, mano Mata, mata Todos os dinossaurinhos Caraca, eu já vou pegar Bastante carne Acho que o tanto de carne Que eu já tenho Acho que já Já dá pra eu Sobreviver um tempo lá, né Deixa eu ver quanto que eu tenho Olha, eu tenho bastante Acho que já dá Pra eu sobreviver um tempo Deixa eu matar mais um Mais essa tropinha aqui, mano Já fico de boas Mas já vai lá e já Esquentando essa carne É uma pena essa carne Não vir esquentada Sendo que eu tô matando Com uma espada Que tem esse fogo embolado Pra isso fazer o que, né Ok, agora Como é que eu vou me matar? Eu preciso achar um jeito De me matar Pra ir lá pro pé rachada Preciso dar um jeito Eu não sei muito bem Como eu faço Ah, aqui, ó Já achei um jeito de se matar Muito fácil Muito simples Muito simples E aí, tiozão Então, você pode me mandar Lá pro outro lado Lá, mano Então, eu tô precisando Aí, muito obrigado Enfim Aqui eu já tenho que me transformar No super sarradinho Super saryadinho Aqui já pôu Beleza, super saryadinho Agora fica um papo Deixa eu já pegar a missão aqui Que a mais importante É essa terceira aqui, ó O que mais dá ponto Não adianta eu querer pegar As outras lá Porque ela não dá muito ponto Então, eu meio que perco tempo E daí não dá certo Ainda melhor ficar por aqui Enfim Vamos lá Que eu tenho que achar os bichinhos Eu sei que eles ficam Ah, aqui próximo Eles ficam aqui Aqui Eu espero do fundo do coração Que ninguém me mate Deixa eu colocar aqui A fornalha Que ninguém pode mexer Nas fornalhinhas Ai, galera Se tiver um barulho Estranho de fundo É chuva Já começou a chover pra caramba Aqui Em Curitiba é assim mesmo, tá? Chove pra caramba Aqui Nunca vamos entender isso Deixa eu colocar dois Dois aqui Que vai dar Que eu preciso E eu vou assar minhas carninhas Beleza Agora eu só vim aqui, mano E ficar matando isso aqui Porque aqui eu já completo Minha missão E aqui eu ganho bastante ponto Eu ganho acho que Mil e quinhentos Ou mil e duzentos Ganho mil alguma coisa Mil alguma coisa de ponto De treinamento Ficar fazendo essa missãozinha aqui Isso aqui é o ideal, mano É o ideal mesmo Pra eu estar conseguindo evoluir É, é isso que falaram no comentário, né? Não sei Aí eu já não sei Eu espero no fundo canção Que esse cara não me mate Eu ficaria muito feliz Se ele não me matar Eu ficaria muito feliz Porque aqui O problema é que Aqui o PVP é liberado Então normalmente Ai meu Deus Ao menos os caras abusam Abusam e acabam sempre me matando Eu fico mal triste com isso, mano Espero que ele seja um cara amigável Eu só queira fazer a missãozinha De limpar isso aqui Igual eu Deixa eu ver se eu já completei minha missão Beleza Completei minha missão Deixa eu ir lá entregar E fazer mais uma Fazer mais uma Deixa eu deixar minha carninha fazendo aqui, mano Porque depois eu só vim aqui E pegar ela Porque ninguém pode mexer nela mesmo Então dá pra nós vir aqui E completar ela Deixa eu ver aqui Aí, vamos subindo Vamos subindo Ah, galera Também lembrando que tem Vários vídeos no canal, tá Então dá uma conferida lá também, mano Eu sempre tiro Essa parte pra tá avisando Pra vocês que o YouTube é meio bugado Lembra, às vezes Você clicando no sininho Às vezes ele não notifica Então só lembrando que eu tenho vídeo Às 11, às 15 e às 18 Beleza? Hum Ah, comenta aí também, galera Se vocês querem uma série de Pokémon Porque eu vi algumas pessoas comentando Sky, cadê o Pokémon? Só que eu tô pensando em trazer Pokémon Go Eu não sei o que vocês acham disso Eu tô pensando em trazer Eu não sei muito bem o que eu vou fazer Porque o YouTube hoje tá meio complicado Tá tencho Mas enfim Eu sei que vocês estão gostando bastante da Ultimate Estão gostando até um pouco do GTA Que eu tô fazendo E também vocês gostam do Dragon Blocks Em breve vai ter uma série muito Dora aí Dragon Blocks E acho que você já imagina Qual que vai ser Então, tipo É basicamente isso Só que Esse Dragon Block aqui Até que eu gosto de gravar Porque, tipo É um modo mais livre De eu jogar E conversar com vocês Porque eu fico lendo Nos comentários aí Vocês acham Vocês me ajudando Esse aqui é um jeito Mais da hora Por isso que eu não quero Não sei se eu vou parar com ele Eu sei que eu vou postar muito Tipo, pouco ele Porque eu vou ficar Um bom tempo, né Mas chega de conversa E vamos pro que interessa Mano Eu tenho que ruxar essa missão aqui Fazer tudo esse trem aqui Pra ficar Bala Bala, foguete Bala, acho que Ah não, não, não Eu bati Não, não, não Eu bati nesse demônio Ah não Eu não quero morrer Não, não, não Por favor Poupem minha vida Mano, o que eu fiz? Eu sou besta Mano, eu sou besta Eu sou besta Eu sou besta Eu sou besta Eu bati Eu bati naqueles demônios Sem querer, mano Espero que eles não fiquem revoltados mais comigo Aí tio Paz mesmo, hein Desculpa A intenção não era essa A intenção não era essa, não Deixa eu ver se minhas carninhas estão quase prontas Porque eu preciso delas Ah, carninhas Doze Beleza, falta mais um pouquinho Eu vou fazer o seguinte Vou completar mais uma missãozinha Daquela ali Eu já pego, acho que o ponto suficiente Acho que vai Acho que eu já tenho os pontos suficientes Pra pegar o que eu quero Mas não sei Vamos aqui que eu preciso Completar Fazer mais uma missãozinha Pra ficar a bala Olha o Katernador Gokuri, mano Que loucura Que loucura Quero que vocês Pausem aí E comentem aí O que eu vou estar pegando aqui No mundo do Sr. Kaiou Acho que vocês já imaginam Já o que eu vou estar pegando Acho que ele tá Mais aqui na cara Mas o problema é Cadê o Sr. Kaiou daqui Agora sim O Sr. Kaiou apareceu, mano Que loucura é essa Então vamos pegar A skill aqui, mano Que é a skill Kaiou Que, mano É essa que eu preciso Kaiou Aprendido Aprende 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 Pelo amor de Deus Ah, tá Eu não Entendi Eu não tenho espaço Existente pra dar Você tá aprendendo O Kaiou Eu só entrei um pouco Em desespero Porque eu não sabia O que eu tô pegando Porque eu tenho meditado Pra que que serve Eu não sei Se alguém saber Pra que que serve Isso aí Se é importante ou não Mas com certeza Kaiou Que é mais importante Obrigado Muito obrigado Agora pode fazer A transformação Do Kaiou Muito obrigado Eu quero saber Onde faz pra evoluir Meu Sayajin Tá ligado Eu não sei muito bem Onde faz pra evoluir Meu Sayajin Não Deixa eu ver se eu consigo Pegar meu Kaiouken Aqui Vou encher Beleza Agora vamos Agora vamos Agora vamos Uh, rapaz Nossa 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 Precisa experimentar Mais uma vez Meu Kaiouken Que coisa massa Mano É muito legal Isso Mas mano Finalmente eu consegui Um Kaiouken Eu precisava disso Era uma única coisa Que eu não tinha E vocês falaram Que é muito bom Ter o Kaiouken Então tá aqui Mas tá aqui O Kaiouken Bolado pra nós Agora vamos Meu Deus do céu Meu Deus Agora eu tenho que Desativar o Kaiouken Pra eu poder Transformar em Super Sayajin Como é que eu vou fazer Pra transformar em Sayajin Agora Transformou Nossa Tô Super Sayajin Mas vamos aqui Que é aqui Beleza Tem pra cá agora Que é isso que tá acontecendo Aqui Alguém me explica Pelo amor de Deus Obrigado Meu Deus Eu falo que eu sou Tudo bugado Nesse jogo aqui Eu sou tudo bugado Meu Deus Falta 4 minutos E lá vai bordado Pra nós poder Ir pra lá Porque agora eu quero Procurar essa Deatstone Pra nós começar a fazer Todas as nossas Missões da história Matar o Bajibum Matar sei lá Matar o Napa Matar o Vedito Matar aquilo Matar aquilo Mas isso vai ficar Pro próximo episódio De Dragon Block Online É claro Se você quer Que eu trago mais Vídeo de Dragon Block Online Deixa o seu like aí Boladão Porque assim que eu sei Se vocês querem Que eu trago Ou que eu não trago Assim que eu sei E confira lá Que o canal Todo dia tem dois vídeos Ou três vídeos Então confira lá Minhas redes sociais Estão tudo aí na descrição Me segue lá Me segue lá Mano Ultimamente Vocês não estão Muito me seguindo Mais nas redes sociais Não sei o que aconteceu Mano Não sei o que está acontecendo Aí que tu não está esquecendo Aí mano Me segue lá Vamos bater um papo Que o Skyrim Cricket Tá aqui Beleza Um abraço Pra quem quer E um beijo Pra quem quer Também Porque Eu vou se esquecer Agora Porque Tô bom se esquecer Tchau gente